Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal, de volta com o NBA 2K, modo carreira Miami Heat vs Chicago Bulls, fora de casa Em Chicago? Enfrentando o time do Chicago Bulls, 9-4, 9 vitórias e 4 derrotas na temporada Antes de começar o jogo eu já quero avisar o seguinte Está um calor de 30 graus na madrugada do Rio de Janeiro, cara Então se vocês estiverem ouvindo o ruído aí é porque está tudo no talo aqui para eu conseguir ficar gravando Senão é complicado Está aí o nosso treinador, ainda não colocou a gente no time titular, treinador Não quero fazer ameaças, mas não estou gostando da situação atual não, hein? Vamos mudar Muita calma aqui já entrando no jogo de 9 a 8, né? 11 pontos de vantagem para o time do Miami Olha o Cabo White tentando me marcar, o novato do Bulls, né? O Cabo White que é um bom jogador Esse ano aí vai mostrar bem Então ele aí, já vem trazendo o time do Chicago Tentando fazer marcação nele Ó, vai vir a parede aqui Ah, dei uma encostada leve ali na screen Boa, rebote meu E já perdi completamente a noção da jogada do jogo Olha o Winslow Olha o Winslow Levantei para ele Oh! Cravada monstra Olha aí Vamos embora Vem comigo Fazer a parede para mim aqui que você é aqui pela esquerda Boa, vamos para a 3 Para a 3 E agora nosso jogo funcionando 5 pontinhos, entramos bem Vamos arriscar o midrange aqui Uh, marcado, boa Caiu, 26% marcado, mas a bola caiu O jogo funcionando 8 pontos para o menino Malone Da baseline e Greenlight Não está fácil, não está fácil Ah, não, pulou com o braço errado, mas está bom O Winslow evitou a cesta Vamos embora, contra-ataque Contra-ataque Eu vou dentro, eu vou dentro Na cravada Uh, 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 uh Está começando a botar as asinhas de fora, hein Vocês perceberam que o menino Malone está começando a jogar de forma diferente, né Está mais solto Vai para a enterrada Driblando, arremissando de 3 Diferente do começo da temporada, né Estava meio insegura ainda A bola lá dentro O Jones Vem fazer Boa, boa Levanta, levanta, levanta Uh Estou falando O cara está mais à vontade Está começando a tomar conta desse time do Miami Mesmo tendo o Butler, né Com o jogador aí All-Star consagrado Olha aí, ó Takeover Takeover não tem como parar Ah, Lavine, não tem como, Lavine Não tem como A batalha vai ser boa com o Lavine aqui Muita calma Butler Butler Vai lá, Butler Boa, belo rebote, DeBio Vambora Vem, vem Boa, Butler Ai Edwin Jimmy Butler A sexta e a falta para o homem Olha aí a resenha A resenha já está saindo O time já está Jogando bem aqui 62 a 50 Fora de casa No half time Não é tudo no banco Olha o Markkane Markkane que é excelente Essa base do Bulls eu gosto bastante, cara Para ser sincero Wendell Carter Markkane Lavine Lavine Kobe White Opa 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 Aquela jogada, né Aquela jogada que você já conhece Vai virar marca do moleque Vai virar marca Chegou bem demais a defesa Duas vezes a DeBio Que monstro na marcação Olha, olha Butler Meio que demorei, né Eu fiquei indeciso, na verdade Olha a marcação Olha a marcação Boa marcação Belo rebote Vamos Hero Demou bem Muita calma Fazer a parede Isso Pra 3 29 pontos 3 assistências já Para o Malone Passou mais uma vez É Tá começando A sobressair demais Nas partidas E vai mostrando Seu basquete 31 pontos 80-64 A vantagem é boa Olha como é rápido, cara É bizarro de rápido É muito rápido Winslow Greenlight Bola pra 3 pontos Marcação Não, não Olha que lento Pra marcar Pra voltar pra marcação Bola lá dentro Pulou bem Pulou bem Rebote Bora Bora Acelerar Lá, lá, lá Bola Jones Na cravada de canhota Na cravada de canhota Derrick Jones Jr., baby Esse moleque ganhou O Zlandank Não ganhou Se eu não me engano Ganhou, né Todo white O dinheiro Tá muito marcado Marcação Tá muito boa Do Miami Tá muito boa Nossa senhora Ó, 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 ó Que isso Inacreditável como pula Esse cara, mano Olha a marcação No garrafão, cara Como que tá monstruosa Olha o passe Nele Ah, cadê a falta Marcarem Tentou no caro Olha a marcação No garrafão Mais uma vez, mano Os caras não tão conseguindo Apontuar Olha o contra-ataque Olha o contra-ataque Oh, ó, ó, ó Show time Na cravada do Malone 93 a 72 Jogo aqui Praticamente já resolvido 20 pontos, né Não dá Muito tempo pra reação Mas eu tiquei Já sabe Ó, fui pro banco 95 a 76 Vamos ver Vamos ver como é que vai voltar Ainda voltei 109 a 91 10 pontos de vantagem 10 não, né Quase 11 Quase 20 pontos de vantagem Na verdade, né 10 pontos de onde eu tirei Isso, vambora Butler 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 Vai Oh Jimmy Butler Na cravada Olha essa passada dele, ó Ele veio driblando, né Ele veio já E eu esperei E aí é tudo questão de química 4 minutos e meio Adebayo Soltou no Eitas Boa Eitas Vamos trabalhar Butler Corre lá dentro Corre lá dentro Boa Butler Não precisa forçar não Butler Jogada do treinador Boa, bela Bola do Adebayo Adebayo Olha o Adebayo Uh Olínek Olínek Putback dunk Cadê o Ziyang? É, tá de Ziyang, né Tá no Bulls? Olha o Markkinen Que jogada Que jogadinha Bonita, rapaz 121 a 106 Depois da bola aqui Do Markkinen 35 pontos 8 a 6 Será que dá pra buscar aqui O Double Double Pelo menos? Ó Passe lá dentro Mas só falta uma assistência Será que dá? Não Vai pra dentro, Leon Não Pra dentro, cara Vai Ah, os caras não pularam Beleza, beleza Terminei com 9 assistências 123 a 106 Vitória Do Miami Deu uma água aqui pra Continuar a jogar Que hoje Vai sair bastante jogo, cara 123 a 106 Vitória Na estrada Para o Miami Heat Vamos dar uma olhada aqui Do que a gente já abriu 4 mil pontos de finishing 1.400 de shooting Shooting, né Playmaking O playmaking é o que sobe melhor, né Defesa também tá subindo bem 35 pontos 1 rebote 9 assistências aí Para o Malone Bom Vambora Bom, como eu falei Eu tô aqui na Swags Pra comprar uma roupa nova Aquela roupa que ele tava Aparecendo nas entrevistas Na verdade eu tô prometendo Isso tem um tempo Que eu vou trocar E tudo mais Só não vai dar pra comprar o tênis Mas eu vou comprar aqui Um terno, né Um blazerzinho aqui Pro moleque E... Vai ser esse aqui, ó Com gravata Cinza ou preta Preta, né Acho que tá melhor E... A calça E esse blazerzinho aí Com a gravata preta, cara Depois eu compro um tênis Eu compro um blazer melhor e tal Pelo menos pra dar pras cenas, né Ó, vou mostrar pra vocês aqui Como é que vai ficar, ó Olha isso Isso, velho Tá feio demais do jeito que tava Olha essa calça horrorosa Aí, ó Aí, ó Fica bem melhor Fica dichavado Salsi Olha esse tênis aqui Do Travis Scott Fica bom, né O dourado também tem que ficar bom Mas tá meio bugado ali, né Espero que nas cenas Não fique tão bugado O verde fica bom Esse aqui mais ou menos Esse jornal aqui Acho que o do Travis Scott Ficou melhor, né Olha a diferença que deu, mano Pô, fala sério, né Salsi é outra coisa Pô Estamos na Filadélfia Enfrentando o time Do Philadelphia 76ers Olha ali o Al Hofford Já lá no fundo, ó Nossa senhora, cara Esse time do Philadelphia Esse ano De olho nesse time O problema é o banco, né Mas de olho nesse time Vamos então pra mais um jogo Da Conferência Leste Miami Heat Visitando o Philadelphia Tá ali, ó O Al Hofford, ó O show é o Embiid Olha as escalações Mais uma vez no banco, né Bom A bola vai subir Pra mais um jogão da NBA Já Eu tô com um visual novo ali Eu tô testando um visual Num cabelo Eu nem sei se eu mostrei pra vocês Oh, o Lenick Chegou bem a marcação Boa, vambora Butler, Butler Não, não, não Eu vou dentro Eu vou dentro Na cravada de esquema Do Butler Ele abriu muito bem Abrindo o garrafão, né Cara Brio espaço Chegou, boa Butler 96% contestado, mano Como defende o Butler, né Não tem como Usando o corpo Pra marciar o contato Marcação Ah, não Não consegui tomar um espaço ali Pra marcar legal Belo rebote Boa, defesa foi boa Não ganha fogo Vambora Tyler Hero Tyler Hero Hero Que bola, Hero Greenlight Que bola, Hero 23x14 O time jogando bem Aqui no primeiro quarto Contra o time do Filadélfia Oh Oh A vantagem O cara passou O cara passou A defesa Chegou bem atrasado Boa 100% né, velho Marcado Fui falar mal do cara O cara marcou muito bem Olha o Hero Olha o Hero Na defesa 30x23 Vantagem aqui Mais do que boa Oh Marcadaço Tá vindo aí O moleque marcador Defensou bom Ai Caramba, mano Quase já foi Tornou Nossa, não Não era isso Tá bom, caiu Não era isso não 33x20 Ah, mano 21 pontos por jogo Por jogo Por jogo com o Malone Vocês viram Apareceu ali, né Chega nele, velho Não dá espaço não Olhando o cara trazer a bola Boa, borra Olha o contra-ataque Belo contra-ataque Belo contra-ataque Eu sei que vocês devem estar se perguntando, né Essas dunks aí que eu tô fazendo muito Um picado Essas dunks básicas e tal É porque, rapaziada Não tô tendo dinheiro agora Vocês viram Eu demorei um tempo pra comprar um terno, mano Então tem que juntar um dinheiro pra comprar outros movimentos depois Que vocês sabem como é que é, né Eu gosto de fazer tudo Eu já falei isso 300 vezes, né Mas eu quero que vocês vejam a evolução aí Jogo a jogo Pra vocês verem a diferença de agora Do que pra uma carreira lá na frente Oh, que bolinha Que bolinha Vocês verem a diferença lá na frente Banco 10 pontos de vantagem para o time do Miami Vantagem é boa Terceiro, quarto Só manter, vamos Butler Só manter essa brincadeira aqui, ó Calma, Jimmy Oh 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 Vem Simons 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 Oh Produção Replay Olha o Masterclass, ó Se liga Esse drible aqui, ó O drible aqui do Do Kairin O Kairin fez esse drible No All-Star Game, né E aí rolou um behind-back ali E ele foi embora, ó Tocou Olha o Simons Perdeu a marcação por um segundo Já era tarde 71-58 O time tá jogando bem Mas, cara Eu tô tendo dificuldade pra marcar Ó Tô tendo dificuldade Pra marcar o O Simons Olha isso Ele é muito mais alto, cara Tá complicado marcar ele aqui, mano Os caras tão chegando Tão chegando no placar Eu tô marcando muito mal, cara Confesso que a defesa tá complicada Pra cima do Simons Ele tá até com o take-off Bela Ele tá até com o take-off Ele tá jogando muito bem, cara 75-67, tá Uma batalha aqui contra o senhor Mano, quando ele passa Já era Porque não tem como segurar o cara Vai daqui a parede, vem Isso, garoto Isso, garoto Vai Olha aí, ó Toca e vai Nossa, quase que ele foi bloqueado Mas tá bom, deu certo Deu certo Vamos voltando pro último quarto Rebote Boa O jogo já equilibrou no placar Os caras já vieram buscar Vai, Butler Butler Mais uma assistência Os caras tão abrindo, cara Tá complicado Mais uma assistência Mais uma assistência pra ele 26 pontos pro Malone E o Butler Na cravada Belo rebote Vamos lembrar disso Butler O Butler, cara É um score confiável, né Ah, fui pro banco, velho Ah, o time vai perder Não vai ter como não Ah, perdeu 102 a 98 Bom, vitória fora de casa Aqui do Philadelphia Na casa do Philadelphia Na verdade, né Nós que estamos fora de casa 102 a 98 Não é uma vitória assim Nossa, que absurdo Mas, pô, mano Dava pra ter ganhado também, né Cara, a gente teve aí 16 pontos de vantagem Durante um período no jogo Só que o treinador deles Encaixou muito bem A jogada pra cima de mim Porque o Simmons Tava praticamente No homem a homem ali Ele conseguia fazer Infiltração pelo tamanho dele Ele conseguia finalizar muito bem 26 pontos 3 rebotes 7 assistências Para o Malone 6 mil pontos aí De playmake Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Mais uma vez Não esqueça de fazer Aquela avaliação de sempre Com o seu like Com o seu comentário Que é sempre muito importante Você sabe disso Não esqueça de fazer Aquela divulgação, né Já estamos aí Já bem avançados Na carreira do moleque Eu espero que vocês tenham gostado Valeu Fui